Oi pessoal, muito já boa noite, né? Boa tarde, boa noite aí nessa transição aí do dia para noite, neste feriado em Garopaba, feriado chuvoso e a gente está aí trazendo as imagens para vocês, mas realmente chove em Garopaba o dia todo, né? A chuva não deu trégua, a chuva não deu trégua, pessoal, não deu trégua, o dia inteiro chovendo em Garopaba, mas faz parte, não é? Faz parte aí, então convidando vocês aí para a gente dar um giro em Garopaba, vamos dar um giro, pessoal, vamos dar um giro aí, vamos fazer um pequeno tour, então a gente está gravando aqui um pequeno tour aqui em Garopaba, o tempo, as condições do tempo vocês estão vendo, né? Aí chova em Garopaba, Garopaba com bastante gente, viu? Bastante turistas, claro que o que é que acontece? O pessoal ou fica nos restaurantes, ou fica em casa, ou circulando de carro, né? Não tem outro jeito, ó, vocês estão vendo aqui que eu estou colocando o limpador do para-brisa no time, né? No tempo dele, e aí a chuva, como bate aqui no para-brisa, viram? Realmente Garopaba está desse jeito aí, mas está bonito, né? Está bonito igual. Essa transição do dia para a noite, a luz fica bonita, eu gosto dessa luz, assim, eu gosto dessa luminosidade aí. O que é que acontece hoje aí com esse tempo aí? Os supermercados estão cheios, restaurante com gente aí o dia inteiro, não tem outro jeito, né? Não tem o que fazer. Lembrando que essa chuva é em toda a região do sul, né? Inclusive aí eu fiz agora há pouco uma live, né? Fiz agora há pouco uma live aqui no canal e tinha gente, São Paulo, Minas, Paraná, pessoal falando que a chuva também está batendo, né? Está batendo. Então não é só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não. Pelo que me falaram na live, é também no Paraná, Minas, São Paulo, né? Aí a galera aí falando que está chovendo para tudo quanto é lugar aí, né? É claro que muitos estados não estão chovendo, não está chovendo, né? Claro. Vamos dar um giro por aqui, né, pessoal? É um pequeno tour, né? Pequeno tour aí, só para vocês verem como está Garopaba neste momento. A gente agora vai fazer a volta de novo, vamos lá na avenida, mas pelo menos aí, para quem não acompanhou a live, nós fizemos a live ali na avenida, ali nos decks da avenida. Então a gente resolveu fazer esse vídeo agora aqui, esse pequeno tour, só para vocês verem realmente como está Garopaba nesse momento, né? Está tudo aí, ó, aí movimentação pela cidade, né? Claro. Imagina, o feriadão, né? Se tivesse tempo bom, teria muita gente circulando aqui pelas ruas, né? Com certeza. E a praia hoje, hoje, pessoal, mesmo com essa chuva aí, ao longo do dia eu vi várias pessoas tomando banho de mar em Garopaba, entendem? Várias pessoas tomando banho de mar em Garopaba. O pessoal quer, vem para Garopaba, querem aproveitar, né? E tem que aproveitar, não é? A gente que está aqui todos os dias, né? A gente sempre torce aí para nos finais de semana, né? A gente sempre fala para vocês que nos finais de semana, Garopaba recebe sempre muito turista, especialmente assim, quando tem feriadão, por exemplo, aí mesmo Garopaba recebe turistas. E a gente sempre torce aí para que a galera venha com um tempo bom, né? Mas, bem, interessante que duas pessoas falaram na live assim. Irani, mesmo com chuva eu gostaria de estar em Garopaba, né? Pessoas que moram muito longe de Garopaba, né? É, o pessoal gosta de Garopaba, né? E aí, Garopaba já ir respirando o verão, né, pessoal? Porque daqui a pouco o verão chega, né? Daqui a pouco o verão chega aí e aí sim, Garopaba muda a foto totalmente, né? Garopaba vai mudar a foto totalmente aí daqui mais um... daqui mais algumas semanas, né? Nós já estamos aí praticamente na metade de outubro, ou seja, daqui a dois meses e meio Garopaba vai estar bombando, né? Quando chega ali pelo dia 15 de dezembro, Garopaba já começa a receber muitos turistas e aí sim, né? Natal, Réveillon, o verão, né? Carnaval aí sim, Garopaba enche, enche aí, né? Como eu disse, mais um... só mais um pouquinho e Garopaba vai realmente já estar muito cheio aqui, né? Ah, com certeza! Vamos dar mais uma circuladinha? Só pra vocês verem, vamos até lá no finalzinho da avenida, coisa linda, né? Pessoal, neste momento, neste exato momento, ó, agora são exatamente 18 horas 32 minutos, 18 horas 32 minutos desta quinta-feira, né? Feriado, 12 de outubro, neste exato momento A temperatura está... deixa eu ver aqui, opa, aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui A temperatura neste momento está em 16 graus Temos um vento sul, a chuva que vocês veem aí, né? A chuva não para, a chuva não para Mas o vento sul, ele está presente e aí a previsão para amanhã não é das melhores Não é das melhores a previsão para amanhã, pessoal É... assim, a princípio vamos ter chuva também durante o dia Também... não como hoje, a princípio não como hoje Hoje choveu sem parar, né? Sem parar Tempo todo chovendo, sempre com uma chuvinha aqui, né? Mas amanhã, sim, amanhã vai dar uma... alguma... 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 aliviada, né? Vai dar uma aliviada aí... em alguns momentos... é... da chuva em Garopaba É o que a gente espera, né, pessoal? É o que a gente espera É o que a gente espera aí Então, aí... essa é a nossa Garopaba Mesmo com chuva... é... como diz a música, né? É... o Rio de Janeiro continua lindo, isso? Pois é... mesmo com chuva, Garopaba continua lindo aqui, é... nós vamos dar uma entradinha aqui no centro histórico... não vamos até lá no final... quer dizer, nós vamos até o final... mas a gente vai gravar só aqui na entrada... só para vocês verem um pouquinho aqui, é... como está... é... Garopaba... de repente até vou até lá no final, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Esse tour não vai terminar aqui, é... esse tour nós vamos... até lá no centro histórico... lá na praça do centro histórico... ó... estou entrando agora no centro histórico... estou entrando agora no centro histórico... nós vamos... até lá na... na rampa de acesso da praia... lá na praça do centro histórico... só aí, ó... para vocês verem aí... como está... Garopaba aí... essa entrada aqui do centro histórico está bem iluminada, né? Está legal... isso é bom... isso é bom... aqui, pessoal... para quem não conhece... não conhece... Garopaba ainda... essa parte do centro... da cidade... que é o centro histórico... não pode ter asfalto, né? Então tem que ser... tem que manter o piso original, né? Que é... esse calçamento aqui, ó... tá, pessoal? Então aí... eu sempre brinco nas lives... eu faço muitas lives em tour, né? Faço tour, assim... em lives... quando está chovendo demais... quando tem muito vento... aí eu sempre brinco, né? Ó, pessoal... para quem tem labirintite... eu agora vou para o calçamento... mas é porque realmente... é... balança um pouquinho aqui a imagem, né? Mas... faz parte, né? Não tem muito... o que a gente fazer, não... Nós vamos... ó... a praça está logo ali na frente... nós vamos ali na praça... vamos fazer um contorno aqui na praça... e a gente termina a nossa live... de frente para a praia... ali... na rampa de acesso da praia, certo? Eu gosto muito dessa transição do... do dia para a noite... a luz... da cidade fica bonito para gravar... Tem dias que eu gravo... ele está assim, ó... simplesmente azul... na transição, né? Hoje não... hoje não... não está azul, não... mas está bonito igual, né? Está bonito igual... Vamos fazer a volta aqui na praça... do Centro Histórico... Vamos dar um giro aqui... Aí nós vamos ali na rampa... e a gente termina para vocês... Coisa linda, né? Garopapa, como eu falei aqui... nesse vídeo... Garopapa já respirando... O verão, né? A gente vê a movimentação durante a semana em Garopapa... Reformas, né? Pinturas... e quebra aqui... e arruma ali... O pessoal se preparando aí... para receber o turista em Garopapa, né? Então é, pessoal... ó... nós vamos ali na rampa... E ali a gente vai terminar a live... a live não... não é live... Aqui é o vídeo... né? Estou fazendo... eu achei que estavam fazendo uma live... Não, estou fazendo um vídeo agora... A gente vai terminar o nosso tour... aqui... De frente para o mar... Olha aí... show de bola... coisa linda... Aí, pessoal... vamos deixar vocês verem um pouquinho aqui... Como está o mar... nesse momento... em Garopapa... Show de bola, hein? Está tudo cinza, né, pessoal? Tudo cinza aí... olha isso, ó... Está tudo cinza... mas faz parte... faz parte... Certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui... Agradecendo... Ao carinho de vocês... Muito obrigado... Se você gostou... Ajuda a gente aí... Inscreva-se no canal... Tá bom? Um... Beijo no coração... Tchau... 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 Tchau...